Então vamos começar a parte que a gente acrescenta mais um triângulo. Então nós vamos fazer três correntes, vira o trabalho e nós vamos fazer mais dois pontos altos no mesmo lugar. E aqui no mesmo lugar, três pontos altos. Vamos fazer cinco correntes, dois, três, quatro e cinco e aqui no quarto ponto alto do bloco vamos fazer ponto baixo, então um, dois, três, quatro, é aqui na verdade. Eu esqueci de contar com as correntinhas. Então na metade do bloco você faz o ponto baixo, cinco correntes, quatro e cinco e aí nesse miolo aqui você vai fazer os seus três pontos altos para começar mais um triângulo aqui no meio. E aí cinco correntes, três, quatro e cinco. Vem aqui no meio, no meio do bloco, no quarto ponto alto, né? E faz o ponto baixo. Um, dois, cinco correntes, cinco e aí na terceira corrente de altura fazer três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, dois e três.